Maria, o teu nome principia na palma da minha mão E cabe bem direitinho dentro do meu coração Maria, te olho os claros, cor do dia, como os de nosso Senhor Eu, por vê-los tão de perto, fiquei ceguinho de ano No dia, minha querida, em que juntinhos na vida nós dois os quisermos bem A noite em nosso cantinho, eles chamaram-te baixinho Não há de ouvir mais ninguém Maria Era o nome que eu dizia Quando aprendi a falar Da vozinha, coitadinha Que não canso de chorar E quando eu morar contigo Tu há de ver que perigo que isso vai ser Ai, meu Deus Vai nascer todos os dias uma poção de Marias De olhinhos da cor dos teus Maria Maria O teu nome principia na palma da minha mão E cabe bem direitinho dentro do meu coração Maria 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 Obrigado.